Aconteceu uma coisa muito especial hoje, não só hoje, também ontem, eu não havia ainda participado de um trabalho do Roberto Maia e da Adriana, que já é uma expert que vem lá dos Estados Unidos, do César Milão, com uma experiência incrível, mas eu fiquei impressionado com o domínio que eles têm da sua técnica e quanto isso pode ajudar as pessoas que têm problema com seus cachorros. Eles têm um domínio espantoso exatamente do mundo animal, mas mostrando que a energia que você tem, ela tem uma influência muito grande com o seu animal. Então é preciso que você se conheça e que você trate esse seu animal mesmo com bondade, mas com firmeza, né? Foi isso que eu pude observar, né? E fiquei impressionado com a capacidade deles mostrarem isso na prática, né? Quer dizer, o que que acontece com esse mundo animal que é o mundo natural? O animal ele não inventa porque ele é assim como mulher, né? Nós é que queremos que ele seja como nós somos e às vezes isso é o grande problema, né? Porque nós somos seres complicados, né? É preciso descomplicar. O animal, o cachorro, o cão, ele foi feito para você ter a extensão da sua felicidade porque ele, bem tratado, concorda sempre com você, né? Isso é maravilhoso.